Olá, consultores e consultoras! Esse é o nosso meio-dia e consultoria. Hoje eu quero falar com vocês sobre como começar a sua atuação como consultor de alimentos. Aqui no nosso Instagram, no nosso YouTube, a gente sempre está recebendo novos seguidores, novos inscritos. E eu acredito que se você está seguindo um perfil, buscando informações no perfil de consultoria, porque você deseja começar nessa área, você tem interesse em aprender sobre esse assunto. Então, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre como você começa, por onde começar, o que eu preciso fazer. Vou dar alguns direcionamentos para que você não fique perdido e possa começar a se planejar, se organizar para começar a sua carreira como consultor de alimentos. Deixa eu ver quem está aqui comigo. Juscelia, Tatiel, a Kelly, Suelen, a Bianca, Meta Consult, Doce Mel, Viva Jeito Doce, a Thalita, quem mais? Vivian, Letícia, Ana Paula, Meire, Luciano, Thalita, Cate, Cláudia, Fran, Márcia, Lari Costa, Raiane. Tudo bem com vocês, gente? Sejam muito bem-vindos ao meio de consultoria. Está frio por aí? Me conta aqui de onde você é, se está frio aí na sua região. Aqui está bastante frio. A Fernanda também está aqui com a gente, a Daia. Hoje nós vamos falar sobre como começar na área de consultoria de alimentos. Se você está começando ou tem interesse em começar, fica comigo até o final, que eu vou te dar alguns direcionamentos sobre isso, tá? Começar uma nova carreira, a gente pode gerar dúvidas, pode gerar inseguranças. Então, saber começar do jeito certo é a melhor forma da gente se sentir mais bem preparado para as oportunidades que surgirem no nosso caminho. Olha só, muito frio aqui em São Paulo, Thalita, Ana Paula falou que está frio em Porto Alegre. Imagina, Porto Alegre deve estar muito frio mesmo. O Célio está aqui com a gente também, a Dani, a Karine, a Cristiane, a Daiane, a Keila. O pessoal chegando, a Daia, a Fernanda, a Aruja, que está bem geladinho também. Até que está frio, hein, gente? Todo mundo bem agasalhado aí? Então, vamos lá. Para a gente começar na consultoria, a gente precisa se preparar. E a gente precisa se preparar do jeito certo, né? Não adianta ficar perdendo o meu tempo com informações que não vão me ajudar a dar os primeiros passos e começar a atuar, então. E aí, o que acontece com muitos de nós, né? Não vou dizer que é com todo mundo, mas com a grande maioria. Nós saímos da faculdade sem saber fazer consultoria, não é verdade? Me conta aqui se com você também foi assim ou está sendo assim. Maiara, acabei de me formar, não aprendi nada sobre consultoria. Ou então, já sou formada há alguns anos e realmente não aprendi sobre consultoria na faculdade. Então, isso já traz também algumas dúvidas, porque a gente não se sente preparado. A gente não recebeu o conhecimento necessário para começar. E aí, o que acontece? A gente quer começar já pensando lá na cozinha, né? A gente já quer pensar em o que eu vou fazer quando o cliente me contratar. Só que existe conhecimentos que você precisa ter antes dessa etapa, de entrar na cozinha. Conhecimentos que farão de você um profissional preparado, né? Para entender as necessidades do seu cliente e, consequentemente, saber resolver os problemas que ele tem. Olha aí, a Daia, não aprendi nada. Suelen, você está sendo assim, eu estou apavorada. Não precisa ficar apavorada, tá, Suelen? Você está aqui no consultório de alimentos, nós estamos aqui para te ajudar, tá bom? Rosane, boa tarde, seja bem-vinda. Então, muita gente passou por isso. Eu também me senti assim, tá? Quando eu pensei na consultoria como uma possibilidade, como a grande virada na minha carreira, que foi e continua sendo, lá atrás eu não tinha informação nenhuma. Aqui vocês têm, gente, o consultório de alimentos, tem cursos, tem livro, tem direcionamentos. Na época que eu comecei, gente, eu não tinha nem isso, eu não tinha nada, nada, nada. Então, realmente, o grande desafio para mim foi conhecimento. Não foi conseguir clientes, não foi fechar contratos, não foi realizar consultoria na prática, foi ter acesso a conhecimento, que me desse direcionamentos, que me desse a segurança que eu preciso, né? Que eu precisava na época para poder começar, então. Então, meu grande desafio lá atrás, realmente, era conhecimento, acesso a conhecimento. Na graduação, não aprendi nada sobre consultoria, pois é. Não sei como prospectar clientes, olha só. Para prospectar clientes, tem tanta coisa que você tem que saber antes. E aí, o que eu percebo? O profissional preocupado com esse ponto, conseguir clientes realizar a consultoria quando ele não se preparou antes em outras questões, que é o que eu vou falar para vocês hoje. Primeira coisa que você tem que saber, não é prospectar clientes, é legislação sanitária. Se você não conhece legislação sanitária, você vai fechar o cliente, você vai fazer o que na cozinha desse cliente? Concorda? Então, assim, antes de eu me preocupar em sair falando do meu trabalho, sair conseguindo clientes, eu tenho que ter conhecimentos que vão ser a bagagem necessária, a base necessária para que eu possa, então, conseguir esse cliente, fechar esse contrato e começar o processo de consultoria de fato. E aí, o que você sabe sobre legislação sanitária? Qual legislação que eu tenho que estudar para ser um consultor? Quais são as exigências dessa legislação? Eu sei interpretar essa legislação? Eu sei aplicar essa legislação na prática? Eu sei como usar essa legislação como base para as orientações que eu vou dar para a equipe, para os treinamentos que eu vou trazer, para as adequações que eu vou realizar e também para as documentações que eu vou elaborar? Você percebe que a gente se preocupa com questões que são necessárias, mas que não são as mais importantes? Então, se eu estou preocupada em conseguir cliente, mas eu nem me preparei para realizar o processo, então é super importante que você conheça a legislação sanitária. Nós vamos falar sobre clientes amanhã, tá? Mas hoje eu quero que você se atente aos conhecimentos que você precisa ter para começar. Primeiro ponto, legislação sanitária. Ela é a base de tudo que você vai fazer dentro da cozinha do cliente. Se você não se sente seguro, preparado para usar a legislação como base do seu trabalho, você precisa se capacitar nessa área. Precisa conhecer a legislação e sim todas as suas exigências, saber interpretar essas exigências e aplicar na prática, certo? E aí minha pergunta para você é, se hoje surgisse um cliente para você, você estaria preparado para se basear na legislação sanitária e fazer o seu trabalho? Me conta aqui que eu quero saber. Vamos supor que uma amiga sua, uma conhecida sua entre em contato com você e falar assim, olha, Daiane, Jéssica, Glaucia, Roberta, olha, tem um cliente para te indicar. Ele precisa de implantação de boas práticas, ele precisa de uma consultoria e eu indiquei você para ele, ele está querendo te contratar agora, para você começar lá amanhã, mas ele precisa de implantação de boas práticas. Você está preparada para fazer esse processo? Me conta aqui que eu quero saber. Olha só, a Bianca falou que não, quem mais? Pode responder, gente, sejam sinceros aí comigo. Se você estiver preparado, ótimo. Aí a gente consegue falar dos outros passos para você começar na consultoria. Mas se você não está preparado, você precisa parar o que você está fazendo, se você quer ser um consultor, uma consultora de alimentos, e estudar sobre legislação. A Cláudia também disse que não. A Raiane também disse que não. Sueli também disse que não. Olha aí, quase Nutri Santana também disse que não. Daya também disse que não. Está vendo? Então, não é que não existem oportunidades no mercado, gente. Somos nós que não estamos preparados para elas. Todos os dias a gente recebe e-mails aqui de donos de estabelecimentos procurando consultoria, procurando consultores, procurando adequação em relação ao que a vigilância diz, em relação aos problemas que eles têm no dia a dia. Então, as oportunidades existem. Só que existem poucos profissionais capacitando para isso. E aí, para você estudar legislação sanitária, é importante que você saiba que existe a RDC 216, que dispõe de regulamento técnico de boas práticas para serviços de alimentação, ela vai ser a sua legislação base, que vai direcionar o seu trabalho como consultor. Se você atua no Brasil, ela é a nossa legislação federal, publicada pela Anvisa em 2004, e ela traz exigências relacionadas, desde a estrutura de estabelecimento, higienização do local, exigências relacionadas a controle de pragas, manejo de resíduos, abastecimento de água aos manipuladores, as etapas de recebimento e armazenamento, preparação. Também traz exigências relacionadas à etapa de transporte, disposição do alimento ao consumo, e também em relação às documentações e responsabilidades pelo local. Então, como consultor, você precisa conhecer essa legislação com profundidade, saber para quem ela é direcionada, qual o seu âmbito de aplicação, quais são suas definições, suas referências, e também suas exigências relacionadas a tudo isso que eu acabei de falar. Então, se você tem essa dificuldade de entender legislação, estudar legislação, entender o que ela diz e aplicar, eu tenho um convite super especial para você. Aqui no consultor de alimentos, nós temos um curso completo sobre RDC 216. É um curso em que eu faço uma análise da legislação, linha por linha, parágrafo por parágrafo, para que você entenda a legislação na sua íntegra, ou seja, na sua totalidade. Você também entenda como interpretar e como aplicar essa legislação na prática. Nesse curso, eu dou vários exemplos baseados nos meus vários anos de experiência como consultora há mais de 10 anos atuando, me baseando em legislações sanitárias, recebendo visitas de vigilância, fazendo toda essa parte de implantação de boas práticas com a avaliação da vigilância. Então, eu tenho conhecimento necessário, total, para te ensinar e te explicar sobre essa legislação. E você vai saber como interpretar e aplicar essa legislação aí junto aos seus clientes. Primeiro passo, gente, para ser consultor, é dominar a legislação sanitária. É entender essa legislação de cabo a rabo. Sabe quando você bate o olho numa cozinha, você sabe identificar o que está certo e o que está errado. Você bate o olho numa documentação que o seu cliente tem e sabe dizer se ela está certa ou se ela está errada. Você bate o olho no processo, no que a equipe está fazendo e você sabe identificar onde eles estão acertando e onde eles estão errando. Para que você consiga aplicar tudo isso na prática, você precisa dominar a legislação sanitária. E no nosso curso RDC, você vai aprender tudo isso, vai poder tirar suas dúvidas comigo e se sentir segura e preparada para aplicar essa legislação nos estabelecimentos que você deseja atender, tá? Olha aí, Cláudia, já comprei e ainda vou iniciar. Muito bem, Cláudia, comece aí seus estudos. Se tiver alguma dúvida lá pelo portal, você consegue mandar suas dúvidas para mim, tá? Toda semana eu respondo vocês. Então, contem com o meu suporte e meu direcionamento para a caminhada de vocês como consultores, tá? E o curso RDC, gente, não é só para quem atua como consultor. Se você atua como RT ou gestor de UAM, ele também é um curso direcionado para você, tá bom? Então, se você vai começar como RT em algum lugar ou se está surgindo uma oportunidade de você assumir uma UAM, o curso RDC também vai te ajudar, tá bom? Então, se capacite e se especialize, estude, porque é com o seu conhecimento que você vai conseguir fazer as mudanças, trazer as orientações, capacitar a equipe e elaborar as documentações que a vigilância sanitária exige dos seus clientes, tá? Amanhã a gente se encontra para falar sobre clientes, sobre serviços e eu estou aqui para te ajudar a entender melhor como começar na consultoria de alimentos. Um ótimo dia para você, que Deus te abençoe, excelentes consultorias, bom almoço, a gente se vê amanhã no meio de consultoria. Até lá! Tchau! Tchau!